Parece que a senhora quer ter o meu pai, não o amor dele. Eu quero ter o que é meu! O amor do teu pai é meu! Luzia está perdendo a batalha para salvar seu casamento e vai descontar suas mágoas em Tereza. Tu não vai sair, não! Pra depois voltar e eu não estar mais aqui. É melhor você me deixar sair. Tu só vai sair quando tu aprender a respeitar a minha família. Catraia! A sua... Que treze! Hoje, Velho Chico.